Sejam muito bem-vindos ao nosso canal para a nossa leitura de Baralho Cigano de hoje, começando a semana por aqui com uma análise afetiva sobre você e ele ou você e ela essa semana. Então ontem fizemos um vídeo já passando as cartas para a semana, mas um vídeo para você, dando ali a oportunidade de o Baralho nos mostrar espontaneamente o que viria na mesa, mostrando a energia presente, passando orientações. Agora é o momento de você pensar na pessoa de quem você gosta com essa análise afetiva para a semana. E aí nos dias seguintes vem as nossas perguntas, pontuando aqui os assuntos. Mas essa é uma análise geral afetiva para a semana, considerando, claro, as pessoas que nesse momento estão envolvidas de certa forma com alguém, ou em um relacionamento, ou pelo menos experimentando um sentimento, aparecendo um clima, enfim, esperando oportunidade, tá? Se você está nessas situações, então é o seu momento aqui para você pensar nesse alguém que é importante para você, a pessoa de quem você gosta e vamos falar sobre vocês dois então essa semana. cartas na esquerda e na direita, para a gente poder fazer isso então, você como sempre vai escolher aqui o seu monte, na esquerda, dessa vez eu estou usando a Jade, na direita um quartzo azul. Faz a sua escolha alguns segundos para se concentrar e eu já começo aí a abrir e interpretar as cartas. Vamos nessa, gente? Vou começar pela esquerda então, como sempre faço, dessa vez tirando daqui a Jade, sobre você e ele ou sobre você e ela, essa semana. Vamos lá, cartas para vocês. O envelope, os pássaros e a carta das nuvens, tá? Então, 27, 12 e 6 aí na mesa. O que a gente tem para falar? A carta do envelope traz a energia da comunicação entre vocês, isso é importante, né? Pode fluir mais da comunicação, mais do espaço para conversar, de repente para se expressar os sentimentos, para tocar num assunto importante, flui mais a energia da comunicação. Isso é claro que é sempre um ponto positivo para o entendimento, para uma aproximação, para, de repente, uma reconciliação, né? Colocar os pingos nos is aí, por causa de alguma divergência que possa ter acontecido, para pessoas que esperam uma oportunidade. Então, de repente, isso daqui tem a ver com uma chance, né? De algo mais se desenhar. Eu não estou falando de concretização, de relacionamento, né? De tudo já acontecendo de uma hora para outra. Mas eu estou falando de oportunidade no sentido de uma abertura, exatamente para um caminho onde as coisas possam acontecer, tá? Isso acontece pela conversa, pelo diálogo, né? Então, é a energia da comunicação presente aqui, né? Dentro do relacionamento, facilitando, favorecendo o andamento da relação ou criando mais possibilidades a dois. A carta dos pássaros tem a ver com companheirismo, com um poder contar com o outro. Então, é claro que a gente combina isso aqui com a carta do envelope, onde já trouxemos essa energia da comunicação presente a dois, né? Com mais espaço para conversar. E isso acaba se traduzindo aqui nos pássaros, né? Mais companheirismo, estar mais lado a lado, momento onde você precisa de apoio e, de repente, pode contar mais com a outra pessoa e vice-versa, né? Também saber se colocar à disposição quando sentir que a outra pessoa precisar de você, tá? Afinal, não é só vem a nós, né? Então, essa carta dos pássaros também favorece, né? No que diz respeito a concretizações, a situações específicas a dois, essa carta também fala um pouco sobre situações que podem ser adiadas, né? Já que é uma carta também relacionada à ideia do tempo, o tempo certo para cada coisa. Então, a gente não pode querer apavorar, desesperar, afobar, porque não é na base da precipitação que a gente vai conseguir o que a gente quer, né? Então, também vale a pena uma dose de paciência, tá? No contexto a dois aí, para não colocar coisas boas a perder, tá? Isso também vale aqui. E a carta das nuvens, nesse cenário a dois aí, entre vocês dois essa semana? De repente, essa carta pode falar de algumas turbulências, né? Que aparecem. Então, a gente sabe como é que é conviver, a gente sabe como é que é uma relação, todo mundo busca ter alguém, mas nem sempre é fácil ter alguém ao lado, né? Então, essa carta das nuvens pode falar de desentendimentos que acontecem, turbulências no relacionamento, tá? Onde nem tudo vai fluir bem, tá? Então, de repente, pode ter alguma divergência, né? Alguma coisa desse tipo. Cuidado, então, com uma energia que, de repente, fica meio esquisita num determinado dia, onde, sei lá, calha que você não está muito legal, está vendo que está numa irritação, que pode distorcer facilmente uma palavra, que pode responder alguma coisa rispidamente, não vai nessa, tá? Exatamente para evitar problemas, prevenir problemas a dois. Essa carta está trazendo aqui, como eu falei, o risco, a possibilidade de divergências, de turbulências numa relação, né? Agora, para quem não está num relacionamento, então, o que pode falar essa carta aqui? De repente, a ideia de você sentir uma certa angústia por querer ter esse alguém ao seu lado e não tem, então, a gente percebe aqui uma situação maior de aproximação, de se poder contar mais, que contorna um pouco esse sentimento que acaba fazendo aqui o peito pesar, né? De angústia, de a gente se sentir mal, desconfortável, de não conseguir enxergar as definições da vida que a gente quer ver ali, as respostas das quais a gente precisa, tá? E quando eu falo que, de repente, podem faltar respostas, não é que está faltando para mim aqui na interpretação, porque teve gente que já me falou isso, ah, se você não conseguiu dizer tudo porque você não colocou mais uma carta. Não é isso, eu estou falando da sensação que você pode experimentar, porque as nuvens nos trazem isso na interpretação da carta, tá? Aquele momento da vida onde você, de repente, se sente aí meio perdida, meio perdido, tá? E isso é claro que causa um pouco de ansiedade, faltam respostas, você não tem a clareza mental para poder agir, tá? Então, essa é a interpretação da nuvem, não é que está me faltando clareza para interpretar e precisaria de outra carta, não, tá? Eu estou traduzindo aqui o que pode ser o que você venha a experimentar. E aí, exatamente essa sensação difícil de, às vezes, administrar emocional, pode ser um pouco mais contornada com a presença da pessoa de quem você gosta, havendo mais espaço para conversar, tá? Então, e aí vale para quem, por exemplo, já recebeu a leitura de ontem, passando as cartas para a semana, onde foi o momento seu, falando de você, dos seus próximos dias, sem incluir a pessoa de quem você gosta, aí você pode somar as duas leituras, ver o que se encaixa, ver se alguma carta se repetiu, o quanto você começa a montar aí o seu próprio quebra-cabeça com as interpretações que você recebeu, te passando mais informações para a semana. Então, eu sempre recomendo, assistam o vídeo do domingo e o da segunda. O domingo é o seu vídeo, são as suas cartas para a semana, e o da segunda é, desculpa, é aqui a análise afetiva, tá? Onde você vem assistir pensando na pessoa de quem você gosta para ver o contexto a dois na semana. E aí você soma as informações dos dois vídeos aí, beleza? Então, a gente passou um pouco do contexto a dois aí, né? Sobre você e ele, ou você e ela essa semana. Vimos, então, situações interessantes. Vimos aqui um risco de uma turbulência, de um desentendimento, cuidado com isso. Às vezes, a sensação de angústia, de, nossa, não está como eu quero, né? E te faz pensar que não vai dar certo. Calma também, porque não é bem assim. As nuvens, às vezes, nos colocam essa cilada emocional, né? De a gente começar a achar que vai dar tudo errado, que está tudo ruim, né? Aquele pessimismo que desaba para cima da gente. É um momento onde a gente precisa aqui saber manter a calma. E o baralho está mostrando que você pode contar com o apoio para driblar um pouco dessa sensação também, tá? Então, é isso. Vamos lá. No que diz respeito a acontecimentos, você que quer aquela grande chance com alguém, como eu disse, as cartas também pediram um pouco de paciência, justamente nos pássaros, certo? E as próprias nuvens aqui também, né? De repente, trazem um cenário meio fechado. No que diz respeito aos desdobramentos a dois, exatamente como a gente quer, exige também da nossa parte saber esperar a hora certa para cada coisa, beleza? Então, cartas agora aqui, que estavam à direita inicialmente no vídeo, com o quartzo azul. Para quem fez essa escolha, vamos lá. Entre vocês dois, então, essa semana, o que a gente tem? Carta do homem, do urso e da cruz. Olha só, a carta do homem é uma carta pessoal, mas ela traz para a gente, no baralho, a característica mais presente da razão, ao invés da emoção, né? Então, a questão de relacionamento aí para você, a parte afetiva, pelo menos no que diz respeito ao seu envolvimento aí, com a pessoa em quem você está pensando para ganhar a sua mensagem nesse vídeo, pode ser um envolvimento que está mais marcado pela razão. O que isso significa? De repente, uma certa sensação de distanciamento, de frieza, de você lidar com alguém que está sendo calculista, que não se entrega com facilidade, que não quer se abrir, que não expressa as emoções, exatamente porque quando a gente está com o ponto de apoio maior na razão, é assim que a gente age, tá? A nossa entrega fica reduzida, a gente realmente não se abre tanto no sentimento, não expressa o que está sentindo, tá? Não há tanto da entrega mesmo, daquele impulso mais relacionado à emoção. Então, você pode acabar, de repente, experimentando aí um pouco dessa dose, né? De até acabar desconfiando que a outra pessoa está sendo fria com você, ou está distante, ou sei lá, pode parecer um desinteresse, mas não é. Às vezes, é só questões da vida que nos fazem agir mais de uma determinada forma ou de outra. Há momentos da vida onde a gente dá mais passagem para a emoção, a gente se entrega mais para as coisas. Há outros onde a gente fica ali numa postura mais de analisar, né? De realmente medir os passos, é a razão. Então, isso está sendo marcado aí. Isso pode dizer respeito ao comportamento da outra pessoa com você, ou pode ser o que o baralho está te sugerindo também, né? Se, de repente, você está num momento de muita entrega emocional, fantasiar demais, dar muita vazão ao sentimento, e aí você começa a criar muitas expectativas com alguém, isso tudo é a sua emoção agindo, porque é o que você sente, tá? Nesse caso, o baralho pode estar te indicando aqui para você dosar um pouco mais. Essa emoção colocar mais razão aí também. Para quê? Para viver um dia de cada vez, para ver realmente como as coisas são, ao invés de criar expectativas sobre como podem ser, porque isso vai te ajudar a aproveitar melhor o que houver a dois, né? Sem desenhar, sem fantasiar, porque às vezes a gente dá muita vazão a isso, né? Cria muitas expectativas, transfere responsabilidades para outra pessoa que a outra pessoa não tem conosco, e aí a gente se frustra porque as expectativas não foram atendidas. Culpa nossa, tá? Porque faltou, de repente, o quê? Colocar mais os pés no chão, e é a razão que te ajuda nisso. Então, o baralho pode estar te passando essa dica aí, né? Vai devagar. Isso não significa que alguma coisa vai dar errado, e que você tem que ir com calma, né? Exatamente porque vai dar errado, então você já está mais protegido aí. Não é isso. É realmente viver um dia de cada vez, tá? Pés no chão, a razão te ajuda nisso. Carta do urso. O que ela fala no contexto afetivo aqui? Diz muito respeito a ciúme e possessividade, né? Então, de repente, problemas relacionados a isso, no seu modo de lidar com alguém, ou você lidando com uma pessoa ciumenta, ou você tendo aí os seus acessos de ciúme, né? Então, isso pode acontecer durante a semana também, tá? Se for da sua parte, já fica essa dica da razão também, porque às vezes a gente se entrega demais com a coisa do ciúme, porque a gente não analisa muito, né? A gente só vê alguma coisa, já sente que está errado, já acredita que está errado e pronto, né? Calma. Vai com calma, procura saber, tá? Para quê? Para evitar problemas, porque às vezes a gente sente ciúmes da pessoa de quem a gente gosta e a gente acaba indo questionar sem que houvesse, de fato, um motivo real, né? A gente fica bravo e vai brigar, e quem é fulano e quem é fulano, quando não tinha nada acontecendo, né? E às vezes isso faz mal, porque a outra pessoa pode se sentir meio chateada, né? Poxa, não confia em mim, né? Então, vem brigar do nada só porque viu um negócio que você achou que era de um jeito e não era. Então, cuidado com essas coisas, né? Isso se partir de você, se partir da outra pessoa, então, de repente, essa coisa de ciúme, de possessividade, aí você tem exatamente a carta do homem aqui, olha, com esse apoio na razão para você conseguir administrar isso, né? Se você vê que a outra pessoa está meio fora do eixo, porque é ciumenta, porque está vindo, né? Querer tirar a satisfação por coisa que nem está acontecendo, você não pode entrar na briga, você tem que mostrar o que é diferente de como a outra pessoa está achando que é, né? Para que a outra pessoa, para que caia a ficha, digamos assim, né? E a coisa fique mais amena aí, tá? Então, cuidado com essa situação aqui de ciúme e possessividade, identifique se isso vai partir mais de você ou mais da outra pessoa para você lidar como pode aí, tá? E a carta da cruz, nesse contexto a dois aí, para essa análise afetiva da semana. A cruz tem a ver com os momentos onde, de repente, a gente experimenta situações que não são das mais fáceis, né? Onde a vida coloca um pouco mais de peso sobre as nossas costas e a gente tem que saber passar esses momentos e é na base de acreditarmos no que nós sentimos. Então, a carta da cruz tem muito a ver com a nossa fé, né? No quanto a gente acredita naquilo que está se propondo a viver, né? Então, é verdadeiro para você, se houver alguma coisa difícil que te contrarie, você vai saber passar por isso. Às vezes, é a vida nos testando. Poxa, você quer viver, sei lá, um relacionamento, você acha que isso faz todo sentido. Faz mesmo, tá? Às vezes, algumas coisas acontecem que nos contrariam, que dificultam a nossa trajetória com alguém para que a gente tenha a oportunidade de enxergar isso. Você pode constatar que sim, que realmente é o que você quer viver, ótimo. Então, você passou por essa prova. Se você sentir que balançou aí com alguma coisa que te contrariou, que aconteceu, é a chance de você rever, né? Será que gostava tanto assim? Será que é o que você realmente quer? Talvez a vida te esteja dando a oportunidade de rever. Para algumas pessoas, pode ser a confirmação do que se sente por alguém. Para outras, pode ser realmente essa questão de rever os sentimentos, né? Às vezes, a gente acredita muito que gosta de alguém que está apaixonado, que é a pessoa certa, que não sei o quê, e não é, tá? Então, essa carta também traz oportunidade de a gente fazer esse tipo de constatação. E aí, vai valer realmente a força do seu sentimento diante das contrariedades, tá? Das situações que não são as mais fáceis da vida, mas são aquelas pelas quais a gente passa mantendo a crença no que a gente está se propondo a viver, certo? O que essa carta fala, então? Talvez uma semana que não seja tão fácil em algum ponto aí no contexto a dois, tá? E aí, é saber fazer essa avaliação com a interpretação que eu te dei, com as palavras todas que eu coloquei aqui, certo? Então, não foi uma leitura para falar assim, olha, essa semana vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, né? Se prepara para tal coisa e tal, porque isso é bobo, tá, gente? Não dá para a gente querer ficar fazendo essas previsões para te falar o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer, até porque isso aqui não é uma consulta, é um vídeo do YouTube. Então, vale muito mais a pena você receber essas orientações para você perceber a sua energia afetiva, né? Que está aí no contexto a dois, para você ver o que está batendo, como você vai lidar com cada coisa, né? Ao invés de me ver e falar, olha, vai acontecer isso, ou isso aqui vai dar certo, aquilo ali vai dar errado, e você só ficar esperando depois para ver se foi assim mesmo ou não foi, tá? Não faz tanto sentido. A gente tem que saber aproveitar uma leitura com os recursos que o oráculo realmente nos oferece, tá? Que é para a gente entender um pouco mais da vida, ter mais profundidade no nosso modo de viver, tá? Então, é o que eu proponho com as minhas leituras aqui no canal. Assim terminamos, então, essa leitura. Um abraço a todos, ótima semana, e vamos em frente, nos próximos dias tem mais. Um abraço.